Olha isso, olha como é que está mudando, olha como é que está mudando Cara, eu vi algo aqui, eu vi algo aqui, eu vi Cara, dá uma olhada, pessoal, olha isso, olha isso, cara, dá uma olhada nisso, pessoal Cara, impressionante, impressionante Cara, você é louco Olha o cachorro sentindo, olha o cachorro sentindo, até agora ele não estava sentindo nada, cara Olha isso Eu vou estar entrando no local, olha aí, pessoal Eu vou estar entrando no local agora, certo? Cara, vocês viram isso, ó Seguindo, seguindo Eu vou estar sentindo, eu vou estar sentindo aí, eu vou estar sentindo tudo A CIDADE NO BRASIL 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 É, ele traz um sentimento, o local traz um sentimento de tristeza assim, tá pessoal? Não é legal, tá? E acho que se eu não me engano é a primeira vez que eu estou entrando aqui, não tenho certeza se aquela vez eu cheguei e vir até aqui, certo? Mas de qualquer forma, estou aqui no local que fica ao lado, certo? Estou mostrando mesmo pra vocês pessoal, porque eu não acredito que naquele tempo o pessoal vinha aqui. Acho que eles ficaram mais naquela parte mesmo, não tenho certeza, certo? Não tem água. Não dá nem pra aproximar ali, esticar o braço. Sensação horrível aqui ao lado. O sentimento não foi muito legal aqui não, tá pessoal? Vamos estar retornando lá. Porque o objetivo é aquela casa, onde eu já tive muitas comunicações lá no local. Já foi usado gravador, spirit box, K2, tudo que eu tive, eu utilizei ali. Quando eu olho aqui, pessoal, certo? Vou abrir aqui agora. Quando eu olho pro lugar aqui, o que me passa na cabeça? O pessoal curtindo as festas? E a notícia trágica da morte dessa moça. Eu tenho a informação de quem que é, mas não a autorização de você estar dizendo quem. Deixa eu deixar essa lanterna aqui. Lá pra dentro eu já entrei até aqui, tá pessoal? Uma vez isso aqui começou a estralar, ó. Isso aqui, ó. Eu entrei ali, ó. Passei por baixo e fui. Uma garagem. Existe algo próximo a mim aqui? Eu escutei vocês comunicando comigo. A hora que eu tava saindo de lá, eu senti uma aproximação. Existe algo aqui? Cara, tem uma olhada roupa, 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 roupa. Cara, e olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo. Cara, você é louco. Ah, já me arrepiou, pessoal. Olha aqui, ó. Olha o braço, ó. Olha o braço, cara. Eu sabia, pessoal. Cara, olha o outro braço aqui, ó, enrugado, ó. Olha isso, olha isso, ó. Cara, eu sabia, eu senti ali embaixo, próximo, que algo tava próximo de mim. Olha aqui, olha, olha aqui, enrugando o couro, ó. Ah, nossa. Eu sei que você tá isso aqui me ouvindo. Olha aqui, pessoal, como é que tá enrugando, cara. Tá enrugando de uma forma forte, cara, o braço. Eu sei que você tá me ouvindo aqui. Se aproxime de mim aqui, diga algo. Me prende aqui nesse local. Eu sei que tem algo próximo a mim aqui, pessoal. Tô sentindo, cara. Tô sentindo algo próximo a mim aqui. Eu sei que você tá me ouvindo aqui. E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Tipo, uma piscina, né? Ou sei lá... Enfim... 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 Cara, dá uma olhada nisso. Nunca vi um cogumelo desse tamanho. Cara, impressionante, pessoal. Olha aqui. Opa! Rapaz, o que foi isso? Minha nossa, tinha algo aqui, cara. Eu falo, olha o perigo, olha o perigo. Rapaz, tinha algo aqui em cima de mim aqui, pessoal. Cara, que estranho. Aí eu falo, vai se aproximando. Sem ter uma noção do... Opa! Ai, minha nossa! Apagar a lanterra de testa aqui, pessoal. Não dá, não. Olha aqui, ó. Cara, não é possível que seja algum animal. Senão eu já teria me acertado. Fosse uma cobra ou algo do tipo aqui. Ah, tá me seguindo. Tá me seguindo, cara. Eu vou apertar o passo aqui, pessoal, que eu tô inteiro arrepiado ter as canelas. Um pouquinho aqui, mano. Cara, eu vi um negócio branco ali. Ah, ah. Ah. Luzes da cidade lá ao fundo. Casa do morador ali ao lado. E aquela casa ali, ele nem entra ali, pessoal. Esse barulho de bumbu aqui é sinistro demais. Olha isso, ó. Oh. Ah, minha nossa. Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. Eu sei que existe algo aqui próximo a mim. Apareça aqui, eu peço. Entre em comunicação comigo, o que há aqui no local? Olha isso. Olha como é que tá mudando, ó. Olha como é que tá mudando, ó. Cara, eu vi algo aqui, eu vi algo aqui, eu vi... Olha isso, olha isso, olha isso, cara. Eu dou uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante, impressionante. Ai, minha nossa. Cara, você é louco. Olha o cachorro sentindo. Olha o cachorro sentindo até agora, ele não tava sentindo nada, cara. Olha isso. Eu vou estar entrando no local, aí, pessoal. Eu vou estar entrando no local agora, certo? Cara, vocês viram aí, só. Seguindo, seguindo. Eu vou estar entrando no local. Amém. 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 Amém.